013 nós que tá, 2018 Pega a visão, não vem pagar de louco Apagar do passado, a vida na favela Se hoje tem fartura, antes era miséria Eu que não vou postar foto na net Encorajando no crime os meus moleque Nada quebrada que não teve opção Mas agradeça a Deus por me conceder o dom Mas agradeça a Deus por me permitir o dom Vai! Um brinde a felicidade pra celebrar a vitória Perdoe nossos pecados Dias ruins, dias de glória Diamante da lama, firme e forte Eis-me aqui Blindado e protegido contra quem quer ver meu fim Um brinde a felicidade pra celebrar a vitória Perdoe nossos pecados Dias ruins, dias de glória Diamante da lama, firme e forte Eis-me aqui Blindado e protegido contra quem quer ver meu fim Júpiter 013 nós que tá, 2018 Pega a visão, não vem pagar de louco Apaga do passado, a vida na favela Se hoje tem fatura, antes era miséria Eu que não vou postar foto na net Encorajando no crime os meus moleque Da minha quebrada que não teve opção Mas agradeço a Deus por me conceder o dom Um brinde a felicidade pra celebrar a vitória Perdoe nossos pecados, dias ruins, dias de glória Diamante da lama, firme e forte Eis-me aqui, blindado e protegido Contra quem quer ver meu fim Um brinde a felicidade pra celebrar a vitória Perdoe nossos pecados, dias ruins, dias de glória Diamante da lama, firme e forte Eis-me aqui, blindado e protegido Contra quem quer ver meu fim É o lol e o leão da bachada Vai segurando, DJ Gilbis Essa é tonelada Sabe quem é que tá, sabe quem é que tá É a Frank Sano, é a Frank Sano Só moleque responsa, só moleque relíquia E esse já é tal E esse já é tal